Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um cálculo, tá bom? De fundamentos de matemática. Eu sou a professora Taniele, sou doutora de vocês também, e eu trouxe agora, ó, outro exercício sobre cilindro. Acompanhe comigo aqui a nossa leitura. Calcule a soma da área lateral de um cilindro circular reto, de raio 4 cm e altura 6 cm, com a área de suas bases. Vou deixar até aqui, ó, destacar, bases, plural, tá? Então, não quer dizer que não é só uma, são as duas bases, a base inferior e a superior. E daí ele dá um detalhe pra você, considere o π igual a 3,14. Então, quando ele te dá alguma informação, você vai usar ela, tá bom? Então, vamos me ajudar, me ajudem. Bom, antes de a gente começar a fazer o cálculo, eu vou lembrar com vocês algumas fórmulas que nós vimos já anteriormente. Então, dá uma espiadinha comigo. Vamos lembrar um pouco. Então, olha o que nós temos aqui, olha. Nós temos já o cilindro e nós planificamos, colocamos essa imagem de três dimensões no plano, tudo bem? E lembra que nós tínhamos um retângulo que representa a área da base, a área lateral, desculpa, a área lateral, o retângulo. E daí nós temos dois círculos, que são as áreas da base, inferior e base superior. E daí, nós tiramos as fórmulas. A área da base, das duas bases, é 2π raio ao quadrado. E a área lateral, 2π raio que multiplica a altura. As fórmulas, vocês têm no livro de vocês, no vídeo que nós fizemos outro exercício, nós fizemos toda a demonstração da fórmula. Tudo bem? Eu vou usar essas fórmulas. Vamos lá de novo no exercício agora? Agora, ele quer saber, então, a soma, já coloca ali, ó, soma de quem? A área lateral de um cilindro circular reto. A área lateral com a área de suas bases, ou seja, as duas bases. Então, vamos primeiro fazer assim, ó, com a área da base, as duas bases. E eu vou desenvolver, então, essas fórmulas. A área lateral, se você vai lá no nosso ladinho aqui, ó, nossas fórmulas, você vai lembrar. 2π raio altura. Então, copia. 2π raio altura. Todo mundo se multiplica. Mais, quem é a área das bases? As duas bases, aqui, ó. 2π raio ao quadrado. Porque são duas bases circulares. Então, por isso vai vir os dois. 2π raio ao quadrado. Tudo bem? No momento, não precisa substituir o π, tá? Pense, demoraria muito para você ficar fazendo cálculos usando o π. Deixa o π lá na última coisa que a gente vai fazer, é colocar o valor do π. Tudo bem? Agora a gente vai começar a substituir. O problema falou o seguinte, que o raio do círculo vale 4 centímetros. Está aqui, ó, o raio, o teu R, 4. E a altura do teu cilindro mede 6. A altura mede 6 centímetros, tudo bem? Então, eu sei que o raio vale 4, a altura 6, eu vou substituir na minha fórmula. Acompanhe, 2π, o raio mede 4, a altura mede 6. Mas está muito bem, ó, parabéns, está acompanhando. Mais duas vezes o π, quanto vale o raio? 4 ao quadrado. Vamos brincar aqui. Vamos multiplicar? 2 vezes 4 dá 8. E 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, 48. Deixa o π. Então, ó, o que nós fizemos, multiplicamos os três valores. Somo. Aqui, ó, de cabeça, rapidinho. Tá? Quanto que é 4 ao quadrado? Ó, duas vezes eu vou repetir esse número. Vou deixar aqui no rascunho. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Tudo bem? Então, olha o que eu tenho. 16 que multiplico 2, que dá quanto? Ou seja, o dobro do 16. Dobro do 16 dá 32, que multiplica π. A professora fez rapidinho, assim, um cálculo. Pra acelerar, tá? Mas, olha, se você não entendeu, vem com calma novamente, que eu deixei aqui no cantinho. Desenvolvi a potência, que dá 16, e multipliquei pelo seu dobro. Por 2. Olha que lindo! Lembram? Eu só posso somar famílias iguais. Ou somar e subtrair, só posso somar e subtrair famílias dos mesmos valores. Ou somo todo mundo com x, ou somo y, ou somo z. Aqui apareceu o π. Olha que lindo a família do π. Lembra? 48 π mais 32 π. Dá quanto π? Mesma família, eu consigo somar. 48, soma 32. 80 π. Agora gostei. E daí lembra? Que tinha aquele dado lá em cima no enunciado. Considere o π 3,14. Agora sim. Substitua. A questão se multiplicando, lembra? Número e letra juntos, sinal de multiplicação. É a operação. Agora eu vou multiplicar. 80, o meu π vale 13,14. Vamos para o rascunho fazer uma continha rápida? Então vem comigo. Rascunho. Eu tenho o 13,14 e o 80. Vou multiplicar. Zero vezes qualquer valor sempre vai dar zero. Vou fazer rapidinho. Então zero vezes 4, zero vezes 1, zero vezes 3. Estou fazendo uma forma diferente, tá? Lá no início, quando vocês aprenderam esse jeito de fazer a multiplicação. Vou multiplicar agora o 8, tá? O 8 está na casinha da dezena. Por isso que eu vou pular uma casinha que a gente fala que eu não vou armar a continha aqui embaixo. Porque isso aqui é a casinha da unidade. Eu vou para a dezena. Então 8 vezes 4 vai dar quanto? 32. 8 vezes 1 dá? 8. Soma 3. 8, 9, 10, 11. 11. 8 vezes 3, 24. Soma 1, 25. Terminando aqui a nossa conta. Ah, estou trabalhando com o quê? Números decimais. Fazendo uma... Vermelho. Uma multiplicação com números decimais. Eu vou contar o total de números depois da vírgula. Eu tenho dois números. Agora vou vir aqui no resultado e vou esconder dois números. Um, dois. Pronto. Nossa, que vírgula mais feia. Parece que está com tremida. Vírgula. Sentiu firmeza agora, né? Está bonito. Então eu fiz a continha. Ó, fizemos. Eu e você. Nós dois. Três. Quatro. O grupinho. Então nós achamos o resultado. Oitenta que multiplica três vírgula quatorze, deu duzentos e cinquenta e um vírgula vinte o quê? Estou trabalhando com o quê? Estou trabalhando com área. A área tem uma medida particular. Eu estou trabalhando então, ó, centímetro e centímetro. Então quer dizer que a minha área vale centímetro ao quadrado. Tudo bem? Coloquem unidade de medida no final. Dica é muito importante, tá bom? Não é simplesmente o número. Duzentos e cinquenta e um vírgula vinte o quê? Amendoins? Duzentos e cinquenta e um vírgula vinte o quê? Abobrinha? Não. É centímetros ao quadrado. Coloquem a unidade de medida, porque senão fica assim, não fica completa a tua resolução. Então é uma dica importante. E pronto. Então vejam. A partir do momento que você faz a leitura, novamente, faça o desenho, desenha ele, desenha o cilindro, sem medo de ser feliz. Ah, meu professor, eu não consigo desenhar, sai tudo torto. Olha o meu, gente. Eu também saio tortinho. Mas o que interessa é a sua intenção, de você colocar ali os valores apropriados para você compreender. Leia, tira as informações, lembra lá das fórmulas e daí começa a aplicar. E brincar, que a matemática a gente brinca, tá bom? Ah, consigo substituir letrinha, consigo multiplicar. Mas, ó, uma dica para você, quando manda você considerar o valor do pi, deixa para a última coisa. Pensa você aqui em cima, meu lindo, fazendo, ó, pensa comigo. Ah, eu vou fazer aí duas vezes 3,14. O resultado eu multiplico por 4, multiplica por 6. Gente, vai perder um tempão. Então, a dica da prof, que ama vocês, deixa para o último cálculo, substituir o pi, tá bom? Então, olhem, trouxe essa atividade para vocês, achei ela bem interessante, porque tem lá no livro de vocês alguma coisa parecida. E só mudei algumas coisinhas, alguns valores, mas a ideia é a seguinte, fazer uma retomada do conteúdo, você exercitar em casa para fazer a sua parte, para ir bem na prova, né? Para você compreender os seus exercícios, ter um bom rendimento na disciplina. Qualquer dúvida, a gente está lá na doutoria guardando, tudo bem? Ou escreva, digita, tecla bonitinho, ou pode ligar, que a gente está esperando vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei interessante, eu achei bacana esse momento do Sonosso, que fazia um tempão que eu não ficava só com vocês. Então, eu trouxe para vocês essa proposta. Qualquer dúvida, procure a gente. Até mais. Bons estudos. Tchau. 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 Tchau.